Entende-se por sinásio o conjunto ordenado de princípios, regras e critérios que envolvem a execução de medidas socioeducativas, incluindo-se nele, por adesão, os sistemas estaduais, distrital e municipais, bem como todos os planos, políticas e programas específicos de atendimento a adolescente em conflito com a lei. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? Atendimento a Adolescente em Conflito com a Lei.